A Núbia esbanja carinho para o pai Ismael e deseja a ele toda a felicidade do mundo. O José, aos 82 anos, recebe o carinho de toda a família. O Arildes recebe o carinho de todos os filhos, que mandam abraços e beijos para ele. O Samuel deseja ao Julivan um feliz dia dos pais. O Frank ganha o carinho dos filhos Paulo Henrique e Miguel Henrique. O papai Ricardo recebe abraços e beijos do filho Vinícius. Mais felicidades para o pastor Vitor, que foi abençoado com os filhos Vinícius, Murilo e Caio. A Terezinha parabeniza o pai pelo amor por ela e irmãos. De acordo com a família, adotou 13 crianças e é exemplo de amor e respeito. Que Deus o abençoe sempre. A cara do seu pai. Apoio cultural. Espetinhos Beloto. Os mais saborosos da região. Experimente. Velocar. A oficina do delegado. Auto mecânica e eletrônica embarcada. Sem gás não dá, precisou pode ligar. Gás e água, EMA, ligou, pediu, tá lá.